As imagens enviadas por telespectadores mostram o ônibus sendo tomado pelas chamas. A fumaça intensa chamou a atenção de quem passava na tarde deste domingo pelo pedágio da Rodovia do Sol, que liga os municípios de Vila Velha e Guarapari, na Grande Vitória. Mais de 40 passageiros que voltavam de um retiro espiritual estavam no coletivo. Todos conseguiram sair e ninguém ficou ferido. A suspeita é de que o fogo tenha começado na lona de freio de um pneu traseiro. O corpo de bombeiros foi acionado e combateu as chamas, mas o ônibus ficou completamente destruído.